Bom, Nação Celeste, não tem como trazermos conteúdos que não sejam envolvendo nessa informação bombástica deste sábado, né? Hoje vai repercutir bastante, amanhã, nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, o mundo do futebol parou para repercutir, que o Cruzeiro foi vendido 90% das suas ações para o Ronaldo Fenômeno, beleza? Isso vocês já devem saber, inclusive, se você tiver afim de acompanhar mais detalhes bem minuciosos sobre esta operação, eu te aconselho a acompanhar um vídeo que eu já trouxe mais cedo com detalhes, tá? Desta obra-prima, podemos dizer assim, que foi essa venda do Cruzeiro para o Ronaldo Fenômeno. Informações da Itatiaia, tá? Por ação do Guilherme Pio e do Samuel Venâncio. Na descrição, o primeiro link será desse vídeo. Você clica para ficar por dentro desses detalhes, tá? Esse vídeo, Nação, tem como intuito abordar isso aqui, ó. Bora falar sobre quem será o homem forte do departamento de futebol do Cruzeiro no momento que passa o motoqueiro Lazarento, Zé Ruela, e este homem forte não é o Alexandre Matos. Ah, Gilmar, mas o Alexandre Matos, então, não chega no Cruzeiro? Não disse isso, tá? Estou dizendo que o homem forte do futebol não será o Alexandre Matos. O homem da confiança do Ronaldo não é o Matos. Cada um vai ter seu cargo específico no Cruzeiro. Eu vou explicar para vocês, mas bora trazer a informação aí do Deus Medibre sobre o Paulo André, que chega para 2022 ao Cruzeiro. Tá aí, ó. Segunda nossa apuração do Deus Medibre. Paulo André, que é zagueiro com passagem pelo Cruzeiro e que trabalhou junto com o Ronaldo. Olha de novo o Zé Ruela do motoqueiro. Não vou parar a gravação. E que trabalhou junto do Ronaldo no Real Valladolid. Será o homem forte do futebol da SAF, nação. Então, ele, Paulo André, teve passagens no Cruzeiro, se eu não me engano. Ali, em meados de 2015, 2016, teve passagens fortes, né? Pelo Corinthians, Atlético Paranaense. Paulo André será o homem forte, o homem da confiança do Ronaldo. E para explicar para vocês, nação, o Orgonograma, como é que vai funcionar o papel aí do Matos, do Paulo André, o Farley Meira, eu acho que ele fez um tweet bem curtinho, mas bem específico, né? Sobre os cargos de cada um à frente do Cruzeiro, após a chegada do Ronaldo e, consequentemente, do Paulo André. O Paulo André não é oficial. É uma apuração do Deus Medibre. Mas, bora já entender como é que funcionará esse Orgonograma, né? Já tem muita gente, de repente, que pode achar que, com isso, o Matos é carta fora do baralho. E não é bem assim. Tá aqui, ó. O Alexandre Matos será, no caso, o diretor de futebol do Cruzeiro. Tá? E o Paulo André vai ser o CEO, que vai ser indicado pelo Ronaldo. Então, é basicamente, o Alexandre vai ser o executivo de futebol. E o CEO não vai ser o Matos, vai ser o Paulo André. Só para deixar bem explicado o cargo aí de cada um nesse departamento de futebol do Cruzeiro. Beleza, nação? E aí, eu peço sempre para vocês comentarem, né, sobre a informação, mas eu entendo que muita gente não vai conseguir, né, emitir aí uma opinião. Porque é muito difícil, né? A não ser que você tenha acompanhado como foi o Paulo André no Atlético Paranaense, na diretoria rubro-negra, como foi o próprio Paulo André no Real Valladolid. Fica muito difícil aí de emitir, né, um juízo de valor sobre essa chegada do Paulo André. Que, repito, não é nada oficial, mas é uma apuração do Deus Medibre. Mas, Sô Davi, comenta, deixa a sua opinião aí, enfim, opinião individual e cada um tem aí todo o seu direito de emití-la, beleza? Mas está aí a informação, Matos não será o homem forte do Cruzeiro, mas não deixa de vir, ele permanece aí, tá, como esperado, né, para chegar em BH, para chegar no Cruzeiro, para ser oficializado em janeiro, tá? Nada muda, só para poder explicar para vocês aí o papel de cada um. Beleza, nação, e para a gente poder finalizar esse vídeo, bora rever novamente o momento aí, né, que foi feito no Instagram, o anúncio do Ronaldo como comprador do Cruzeiro. Vou finalizar o vídeo com esse vídeo novamente. Se você não viu, fica aí para ver e deixa o like, tá, para ajudar aqui o engajamento dos nossos conteúdos. Tamo junto! Obrigado, Sérgio, de ter concluído essa operação. Obrigado, Sérgio, de ter um papel fundamental nisso tudo, o Pedro também, e dizer que tem muito a retribuir ao Cruzeiro, né, levar o Cruzeiro no lugar onde merece estar. A gente tem muito trabalho pela frente. Peço ao torcedor que se conecte outra vez com o clube e que volte a frequentar o clube, ir aos estádios, porque a gente vai precisar de toda a força e união da torcida cruzeirense. A gente tem muito trabalho pela frente, não temos nada que comemorar por enquanto, mas a gente tem muito trabalho e ambição, muita ambição de fazer o Cruzeiro gigante novamente. E os detalhes não estamos soltando aos poucos. É, agora vai estar todo mundo querendo. Exatamente. E o brinjo. Agora o Ronaldo tem que mexer a camisa do Cruzeiro. É. Tirar a foto dele, colocar na camisa e vamos brindar ao novo Cruzeiro. Aí, ó. Ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. É, ó. Prazer. Obrigado. Converso com a revolução no futebol brasileiro. Obrigado. Resentei pra todos. Queiro. Queiro, meu amor. Vamos, vamos, Cruzeiro. Cruzeiro querendo. Cruzeiro querendo. Cruzeiro querendo. Amor. 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 O que é isso?